Ore comigo, Igreja de Jesus. Pai Santo, Deus amado, nesta oração, Deus, nós queremos entregar em Tuas mãos este culto no lar, Pai. Deus, o Senhor sabe como transformá-lo em bálsamo, em refrigério, em levar a Tua Palavra, o Teu Santo Espírito, a todos os corações que precisam ouvir a Sua voz. Deus, fala, Deus, fala através deste culto. Consola os corações aflitos, deprimidos, tristes, abatidos, desesperançados, Pai. Usa, Deus, este culto no lar, para alegrar o coração das Tuas filhas e dos Teus filhos. Usa-nos a cada um de nós, eu, a pastora Ângela, nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas, cordeirinhos, como instrumentos em Tuas mãos. Sim, Deus. Porque, Pai, nós sabemos que este culto no lar tem chegado a corações que estavam pensando em desistir de tudo até da própria vida. Mas o Senhor tem levantado vidas, no Brasil e no mundo, Deus, para ouvir a Sua voz, sentir e viver o Seu amor. Então, Pai, abençoa a todos que estão agora conosco aqui, os que vão chegar, os que vão assistir em outros dias e em outros horários. A Tua palavra, que é a espada de dois gumes, que é penetrante, Senhor, possa entrar nos corações e revelar o Teu amor, os Teus cuidados, a Tua misericórdia, Deus. Que todos possam usufruir deste amor expresso na cruz, no calvário, no sofrimento de Jesus Cristo, Deus. Pai, eu peço a Tua bênção e a Tua recompensa para os dizimistas e ofertantes desta obra, Teus filhos e filhas, que com amor no coração, Deus, mantenha esta obra avançando, crescendo, ganhando almas para o Teu reino, sustentando pessoas carentes, moradores de rua, levando a Tua palavra a esses corações, Pai. Abençoa os Deus. Abençoa os Deus com o milagre da multiplicação, com saúde, com paz, com felicidade. Abençoa Deus atendendo as orações e as petições dos que têm votos e propósitos com a Igreja Pão da Vida, com a Casa do Pai. Abençoa os que oram, os que pedem para ajudar. Abençoa Deus, porque o Teu povo sabe que esta obra é uma obra santa, é uma obra que nasceu no Teu coração. Por isso, nós pedimos a Tua bênção e a Tua recompensa. Em nome de Jesus Cristo. A mensagem do dia de hoje. E nessa mensagem, o versículo que nós colocamos aqui hoje é o Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao Seu poder e busquem sempre a Sua presença. Irmãos, a gente procura solução em muitos lugares. Você pode buscar a solução em todos os cantos. Não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando você busca a solução, mas sem buscar a Deus. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, às vezes, a pessoa está padecendo uma enfermidade, ela vai no médico, vai e procura um especialista. procura um especialista, mas não pede a Deus para que ele dá certo. Sendo que aquele homem, os conhecimentos que ele tem, os equipamentos que foram feitos para aquele tratamento, tudo isso foi permitido por Deus. A sabedoria do homem vem de Deus. E a palavra de Deus diz que, sem Deus, nada nós podemos fazer. A pessoa distribui mil currículos, liga para alguém importante e diz, dê uma focinha para mim lá. Você trabalha naquela empresa, você é pessoa importante naquela empresa, fala com a pessoa para abrir aquela porta para você, mas não fala com o maior abridor de porta de todos os tempos. Aquele que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu estou querendo dizer que, às vezes, a solução que você busca não é reprise não, Sueli e Sola. Estamos ao vivo, querida, viu? Estamos ao vivo. A solução que você busca, ela pode estar naquele lugar que você foi. Mas para você chegar ali e receber aquilo, tem que ter uma permissão de Deus. Tem que ter uma direção de Deus. Porque, às vezes, amados, queridos, a gente perde tempo com muita coisa. Eu vou dizer para vocês, eu vi em muitas pessoas importantes o fracasso. Até porque o ser humano, ele mesmo, é muito vulnerável. É ou não é, pastora? É muito fraco. O ser humano é muito vulnerável. Eu estava imaginando aqui, sabe o quê? Eu estava imaginando as pessoas importantes que passaram pela minha vida. E eu estou falando de pessoas importantes como sendo pessoas que eu não amei, não. Eu amo. Pessoas importantes que eu amo até hoje como a minha mãe, meu pai, meus tios que eu amava demais. Meu próprio neto que faleceu recentemente. Médicos, amigos meus. Pessoas muito próximas. Pessoas importantes que exerciam cargos importantes na sociedade. E hoje eu estou vendo que 90% delas já partiram. Já não estão mais entre nós. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer assim. Firme os seus passos naquele que realmente tem poder e é eterno. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Buscar sempre a presença de Deus é dizer, Deus, vem para cá. Deus, fica aqui. Olha, pai, venha comigo. Vamos comigo. Esteja comigo. É exatamente isso. Como é que você acha que Deus se sente quando a gente vira as costas, pastora, para Ele? Como é que Deus se sente? A pastora tem dois filhos, o Graciano e o Ben. Eu tenho 12. Você imagine que você vem com um presente para dar um filho seu e Ele passa por você. Valeu, mãe! Meu filho, presente. Depois eu olho. Depois eu olho. Eu vou ali. Ele deu mais importância àquilo que Ele ia fazer, às vezes, um jogo com amigo, uma brincadeira com amigo do que o que ela estava trazendo para Ele. Como é que ela vai se sentir? Então, Deus está assim com as mãos assim, olha, para derramar chuvas de bênção sobre a sua vida. E você está procurando em outros lugares as migalhas, eu digo migalhas que o mundo lhe oferece. Você está entendendo? E eu sei que essa palavra, ela tem endereço certo e ela vai falar no seu coração. Eu sei que você diga, ah, é por isso que até agora não aconteceu. É por isso que até agora não houve. É porque eu não tenho buscado Ele. Eu não tenho recorrido a Ele. É por isso que eu estou tentando tudo e não está dando certo. É exatamente por isso mesmo. É exatamente por isso mesmo. Porque quando você coloca Deus à frente, você chamou o forte, o imbatível, o indestrutivo, o eterno, o poderoso para participar da sua vida. Quantos sonhos foram cancelados por falta apenas de uma oração? A Cristina Barros está dizendo, já está falando, meu pastor. Quantos sonhos foram cancelados? Eu mesmo tive vários, vários sonhos cancelados. Eu sempre gosto de falar sobre a fragilidade humana e o poder de Deus. Para a gente se conscientizar de quem Deus é verdadeiramente nas nossas vidas. Eu vou falar. Tem mulheres que choram, que esperneiam, que pensam em tirar a vida porque um homem deixou ela, porque o homem trocou ela, porque o homem abandonou ela. Ela fica pensando e destruiu a vida que Deus lhe deu. A vida para mim acabou, então a sua vida era aquela criatura muito fraquinha você, minha irmã. Deus, ele tem que estar acima de tudo em nossas vidas. Tudo, nada pode substituir é Deus. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo os meus irmãos em Cristo, as minhas irmãs, eu amo as minhas ovelhinhas, mas eu amo mais o meu pastor, Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sabe porque ele diz que nós devemos amar a ele sobre todas as coisas é porque nós temos o endereço certo ao lado dele. Quando você se apoia num corrimão forte, você está seguro, não está? Está. Mas aquele corrimão pode quebrar, pode ceder, pode escorregar. agora se Deus estiver aqui, agora você pode dizer que está seguro. Sabe o que é que ele diz? Quem é que pode escapar das minhas mãos? Ele está dizendo assim, se eu estiver agarrado na tua mão, pode acontecer o que acontecer, nada vai te derrubar, nada vai te destruir, nada vai te abalar, porque eu estou te sustentando, estou te segurando. Irmãos, vou dizer uma coisa a vocês, nos dias atuais que nós estamos vivendo, está acontecendo tanta coisa, que nós precisamos mais do que nunca buscar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus sobre tudo em nossas vidas. A palavra de Deus diz no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela, você manda um filho seu ali, meu filho vai buscar ali dois litros de refrigerante ali para a gente almoçar, é assim, pertinho, sua casa está aqui, três prédios na frente, é onde ele vai buscar o refrigerante, você não pode garantir a volta dele, que ele volta em paz, agora Deus pode, Deus pode. Em 1970, não, 1900, eu nasci em 60, foi 1974, 1974, eu trabalhava na cidade de Açú, e o pai era separado da minha mãe, mas eu tive um tempo que trabalhei com ele com 14 anos, me casei com a mãe da pastora Ângela, antes de completar 15 anos, e tinha um ônibus da empresa Nordeste, que até hoje tem aqui a empresa Nordeste, que saía de Açú para Natal, às seis horas da manhã, e meu pai me deu uma relação de peças para comprar em Natal, peças de relógio, eu era relogioeiro, eu também era, fui relogioeiro, e eu dormia na relogioaria, eu era solteiro, dormia na relogioaria, e naquele dia, eu acordei, faltando 15 minutos para o ônibus sair, escovei os dentes, vesti uma roupa, não tomei banho, não tomei nada, nem pintinha os cabelos, saí correndo, porque eram os três quarteirões de onde naquele tempo não tinha rodoviária, era uma agência de passagens, onde o ônibus parava, vinha de Mossoró, parava lá, pegava os passageiros de Açú e ia, quando eu chego, o ônibus já ia assim saindo, e eu gritei, ei, 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 e o ônibus saindo, 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 e quando eu cheguei, falei com o cara da agência, saiu antes da hora, ele disse, não, saiu na hora, pega um táxi ali, rapaz, e você alcança o ônibus, eu disse, não, deixa, eu vou amanhã, e fiquei preocupado com a bronca que meu pai poderia me dar por ter perdido o ônibus, e voltei para a relogioaria, quando meu pai chegou, eu disse, você não foi não para Natal? Fui não, pai, perdi o ônibus, foi mesmo, foi. Horas depois, chega a notícia que um trem que passava em Natal tinha acertado o ônibus em cheio, tinha matado oito pessoas, e machucou, o motorista do ônibus passou a linha do trem, o ônibus apagou bem em cima da linha, o trem vinha, foi um acidente horrível, às vezes a gente reclama por atraso, mas aquele que sabe de todas as coisas pode estar atrasando alguma coisa exatamente por um propósito dele, às vezes a gente fala, não, eu vou logo tentar resolver aqui, porque Deus demora demais, Deus não demora, Deus ele sabe a hora certa de fazer todas as coisas, ele sabe, Deus nunca demora, que essa palavra possa ficar no seu coração, e no seu coração uma certeza, quem invoca, quem recorre, quem busca a Deus, nunca será desamparado, nunca, eu sei que você tem coisas na sua vida que você está esperando acontecer, eu também estou, também estou, e a gente quando pede a Deus, a gente pede muita coisa, é, só que para Deus nunca é muita coisa que nós estamos pedindo, para ele sempre é pouco, porque ele sempre nos dá o melhor, então segura essa palavra e diga assim, Senhor, eu espero o teu tempo, eu espero o teu tempo, porque o tempo de Deus é o melhor tempo, e a companhia de Deus é a melhor companhia, sentir a presença de Deus é algo sobrenatural, você veja que o salmista Davi, no salmo 23, ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola, ele estava dizendo, até quando eu apanho do Senhor, até quando eu recebo a correção, isso me consola, porque eu sei que tu castigas a quem ama, recebe essa palavra no seu coração e deixa Deus trabalhar na sua vida, se alguém saiu da sua vida, foi permissão dele, quando você orar pedindo que alguém volte para a sua vida, sempre diga, Deus, se for para a minha felicidade, se o Senhor vê que é para ser melhor na minha vida, que volte, se não, faça, faça a tua vontade, Senhor, o que o Senhor fizer, eu aceito, porque só quem sabe o que é melhor para todos nós é Ele. Pegou a palavra, colocou no coração, então pega essa também da pastora Ângela e vá, pastor. O eterno é o que sabe do amanhã, é o que sabe de todas as coisas. Em Tiago 4, diz assim, Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. a gente percebe a condição vulnerável do homem e a sua total dependência de Deus. Para quê? Para tudo. Aí talvez você diga, mas eu dependo de Deus para tudo? Sim, você e eu dependemos de Deus para tudo. É assim. E que maravilhoso isso, porque nós dependemos daquele que nos sustenta, que é o Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, que derrama o seu favor sobre nós todos os dias, que é a ajuda que eu e você precisamos, que não está vendo o agora, mas o amanhã, que abre porta quando sabe que a porta é boa para nós e que fecha a porta quando é para dar livramento ou para nos conduzir no caminho reto do Senhor, porque a gente pode se desviar. Que maravilhoso a gente contar com o Senhor e ser dependente dele em tudo, para tudo. Porque como criação, como seres humanos, nós falhamos e nós somos limitados. E às vezes a gente não aproveita isso, esse privilégio de nós podermos contar com a ajuda de Deus em tudo. Eu gosto sempre de lembrar que quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não disse, olha Senhor, estou te entregando 50% da minha vida. O Senhor cuida aqui dessa parte financeira, o Senhor toma conta aqui desses projetos, mas nesse lado aqui do meu casamento você não precisa mexer não, pode deixar comigo. não, nós entregamos a nossa vida por inteiro, tudo o que diz ao nosso respeito e Ele nos conhece, aleluia. Será que você pode parar e pensar quem te conhece mais é você ou quem te criou, quem te formou? Quem te criou, quem te formou, quem conhece a sua estrutura, quem sabe os planos que tem para mim e para você, diz o Senhor, planos de paz, de nos fazer prosperar, o Senhor nos ama demais e é por nos amar tanto que Ele nos convida para essa dependência, que Ele nos coloca nessa dependência, porque, ah irmão, se fosse nós por nós, imagina aí onde eu e você estaríamos, imagina aí quantas vezes a gente pensou em fazer algo e o Senhor nos parou, quantas vezes nós desejávamos seguir e o Senhor diz, só é até aqui, quantas vezes você achou que era o melhor e quando Deus bloqueou você e diz, eita, se eu tivesse prosseguido, o negócio tinha sido terrível, quantos prejuízos, eu me lembro de fazer uma oração a Deus em momentos de muita decisão na minha vida, comentava isso com as irmãs essa semana e mesmo distante do Senhor, mas eu gosto sempre de lembrar que mesmo afastados da igreja, mesmo não tendo uma comunhão com a igreja, mas pai sempre orava e a gente estava debaixo de um ensinamento de depender de Deus, eu me lembro que eu fiz uma oração, eu queria muito trabalhar, eu queria muito avançar nos meus projetos profissionais e meu esposo falava, você vai, você vai me esquecer e eu disse, que conversa é essa hora a mais? e aí eu fiz uma oração, eu disse, Deus, se for pra mim e eu me arrepender quando eu olhar pra trás eu dizer, nossa, eu ganhei aqui e perdi meu casamento, eu achei que estava ganhando, olha quantos prejuízos, eu não sei, Senhor, como que vai ser, eu acho que vai ser bom, mas o Senhor vê o amanhã, eu não sei o que que isso vai trazer de consequência pra minha vida, então eu te entrego, se não for pra ser bom pra mim, se for me trazer prejuízos, então não me deixe aí, e aí quando você pede a ajuda do Senhor, quando você recorre a Ele, Ele chega, talvez você nem entenda a maneira dEle de trabalhar, eu me lembro que logo em seguida, eu nem esperava, nem desejava, foi a chegada do meu primeiro filho, na segunda vez em um momento mais decisivo também, seis anos depois, novamente, recebo um convite pra ir pra Natal, era muito boa a proposta, era incrível, mais uma vez eu orei, dessa vez eu já estava nos caminhos do Senhor, no início da caminhada, sem saber muito bem aonde o Senhor queria me levar, mas eu fiz novamente uma oração, Senhor, agora o homem, nessa hora, agora o homem tava concordando, esse homem já tá concordando que eu vá, a gente tá combinando como que vai fazer, ele passa um tempo lá, eu passo um tempo aqui, Deus, mas, se não é isso o seu projeto pra mim, se antes eu orei, sem estar nos seus caminhos, agora é que eu oro, me ajuda a tomar essa decisão, se não for o melhor para mim, porque parece muito bom, mas o Senhor é quem sabe, não me deixa ir, no dia de eu dar a resposta, no dia de eu sentar pra dar a resposta, eu tinha ido fazer um exame achando que tava com gastrite, mais uma vez, um filho chegou pra me salvar, foi a chegada do Benjamim, era o Senhor dizendo, bem filha, quando você pede a minha ajuda, quando você recorre a mim, eu sei como lhe dar as respostas, e lhe fazer, lhe estabelecer, aonde eu quero que você esteja, aleluia, eu quero te dizer nesta hora, eu não sei aonde você está precisando de socorro, em que área da sua vida, em que situação você está vivendo, mas ele é tremendo, ele é poderoso, ele é grandioso, ele sabe trabalhar, ele sabe agir, ele sabe como falar por você, ele sabe ir adiante, ele sabe te contornar, te cercar, ele sabe dar os nãos mais lindos que soam como mel para nós, como assim irmã? Os nãos de Deus que depois a gente entende que foi propósito, que foi livramento, que foi Deus nos direcionando para a gente não sair do caminho que ele já tinha preparado para nós, eu quero te dizer, faça como salmista, recorra a Deus, busque a presença de Deus nas suas decisões, nunca tome decisões sozinha, você conta com o Senhor, você conta com o Senhor, assim como a gente conta com Ele para decidir se sim, como a gente conta com Ele para decidir se não, a gente conta com Ele para colocar o pé mesmo sem ver o chão, mas confiando que se Ele disser que Ele vai na frente, Ele prepara, Ele prepara o piso e você vai dando os passos, você vai subindo os degraus também, agora também Ele é aquele que diz, fica aí, e Ele sabe porque que Ele manda parar, porque que Ele manda esperar, não é que Deus precise de tempo para agir na mim e na tua vida, porque a palavra diz que quando Ele fala, acontece, quando Ele diz, haja luz, houve luz, não é que Deus precisa de tempo para buscar forças, para parar e fazer um planejamento para saber como vai nos ajudar, é que eu e você é que precisamos estar preparados para chegar aonde Deus quer que a gente chegue, para sentar onde Ele quer que a gente sente, para, sabe, ser capacitado por Ele, acredite, os planos de Deus sempre são maiores, sempre são melhores, aleluia, nós não estamos falando porque nós ouvimos falar, nós estamos falando porque nós ouvimos falar e vivemos essa vida de confiança, de recorrer a Deus, de pedir o seu socorro e Ele chegar com a sua ajuda, Ele é Deus ajudador, a palavra diz, nós podemos ousar dizer, Ele é o Deus ajudador da mim e da tua vida porque nós somos povo de Deus, recorra a Ele, você já recorreu à justiça? Já? Ainda existe, ah irmã, mas as instâncias estão subindo, vai topar, pois deixa eu te dizer, quando topar e não tiver mais jeito, lembre, ei, o recurso dos recursos nós temos em Deus, Deus é o recurso, Deus é a fonte inesgotável, por quê irmã? porque quando o martelo do homem bate, o martelo de Deus desce e quando o martelo de Deus desce, não tem quem não faça o que Ele quer que seja feito, Ele ordena, não precisa imaginar como que Ele vai fazer, só confia nele, Senhor, já disseram que topou, que não tem mais o que fazer, mas eu recorro ao Senhor, o que traz a existência que não existe, disseram que não tem mais o que fazer, a causa já foi perdida, pois é, mas Deus sabe trabalhar, viu? Deus sabe trabalhar, trabalha até em coração de juiz, trabalha em coração de quem vai lá testemunhar contra você, trabalha no coração até de quem ganhou a causa e volta para te entregar porque sabe que a causa não foi ganha, honestamente, Deus sabe trabalhar, aleluia, entenda, você tem o recurso dos recursos, a ajuda do Todo-Poderoso, irmã, eu estou aqui sem saber o que fazer, pegue o recurso, recorra a Ele, então como é que eu vou recorrer? Ore, converse, diga para Ele, ó Deus, maravilhoso Senhor, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho onde buscar, eu não tenho mais porta para bater, eu não tenho mais para quem ligar, mas a Ti, ó Deus, eu recorro, a Tua Palavra diz que Tu é auxílio, que Tu és ajudador, que Tu és socorro na hora da angústia, ó Pai querido e amado, eu recorro a Ti nesta hora e coloco diante de Ti esta causa, Senhor, porque eu não sei o que fazer, mas sei que o Senhor sabe, eu não tenho como resolver, mas sei que o Senhor sabe como resolver, ó Pai querido e amado, disseram que hoje era dia de derrota, era dia de choro, era dia de lamento, mas é nessa derrota que eu estou vendo com os olhos naturais, é nesse lamento que eu choro mesmo na minha fragilidade, que eu entrego a Ti e sei, Senhor, que pelos olhos da fé eu já estou é contemplando o que diz a Tua Palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas é agora com os olhos da fé que eu creio que o Senhor abre porta onde não tem parede, é pela fé que eu creio que ninguém está vendo saída e eu lembro, Senhor, o mar se abriu, tinha passagem, não tinha, o Senhor criou, o Senhor traz a existência que não existe, é diante, Senhor, desses olhos da fé, conversando com o Senhor, recorrendo ao Senhor, que nesse secreto eu clamo, recorrendo, não é ajuda de homem, é ajuda do Todo-Poderoso, não é ajuda da terra, é ajuda do céu, vai vir do alto, eu creio, vou fazer como o salmista, ah, meus olhos estão olhando para o alto, eu vejo é do alto, a mim, o meu socorro descendo, a minha ajuda chegando, o meu Deus mais uma vez sendo glorificado, porque Ele é e Ele continua fazendo, nunca mudou, nunca falhou, e jamais falhará. Aleluia! O que eu vou fazer? Deus está dizendo para filhos hoje, que acordaram dizendo assim, Senhor, o que que eu vou fazer? Glória a Deus que você perguntou para Ele, o que que eu vou fazer? Porque através desta mensagem o Senhor está dizendo, você já fez, filho, quando você perguntou para mim o que que eu vou fazer, você está dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, eu sou dependente de mim, faz por mim o que eu não posso fazer. Faz por mim, Senhor, o que eu não posso fazer. Eu entrego a Ti, Senhor, esta causa, porque eu sei que o Senhor sempre age em favor daqueles que em Ti esperam. Aleluia! Deus te abençoe, Cristo. E depois desta mensagem, vamos ouvir a Magleise Cristina cantando Quando Deus quer agir. Quem é quem? Quando Ele quer agir, Ele age. Ele vai agir a Teu favor, ao nosso favor. Jesus Desde a antiguidade não se viu Com ouvidos não se ouviu De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam Em suas mãos está o poder Poder para curar Poder para libertar O mais e o pecador Eu não sei qual o motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui Que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega A enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz O colchoão do cego vê Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Eu não sei qual o motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui Que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz O colchoão do cego vê Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz O colchoão do cego vê Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Sempre pedindo Não há quem possa impedir Não há quem LY Com você Rádio Pão da Vida 24 horas com você Muito bem, amados queridos, agora são 11 horas mais 22 minutinhos Aqui o Cuto no Lá, pela Rádio TV Pão da Vida Falando de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte Para o Brasil e para o mundo Doutora Fabiana já está aqui Antes de falar com ela, eu queria só mostrar para vocês Um testemunho da irmã Cristiane Essa irmã, ela sofreu muito Porque ela tinha uma sociedade com uma pessoa E essa sociedade foi rompida E essa pessoa achou que por causa disso Ela havia perdido tudo E aí ela e o marido resolveram tocar o barco Agarraram-se com Jesus Cristo E foram tocar o barco Abriram a empresa para eles E foi no meio de muita luta E ela agora concluiu o sonho dela Que era a casa própria E essa mulher, ela é uma dizimista fiel desse ministério Tudo que ela e o marido ganha, ela manda o dismo para ajudar A Pão da Vida E aí Ela mandou aqui, olha Queria rodar para vocês Para glorificar o nome de Jesus É uma pessoa que nós oramos por ela Pedimos as bênçãos de Deus para ela Ela mandou aqui o vídeo Do sonho dela sendo realizado da casa própria Chico Chagas Quero cumprimentar a igreja do Senhor Com o Pai do Senhor E quero mostrar para vocês O que um dia Deus usou a boca do pastor Chico Chagas E falou que Deus ia me dar sim E ainda usou Efésios Que disse na palavra de Deus Que ia ser Além do que eu sonhei Além do que eu pensei E além do que eu imaginei E aqui Está a prova Que a fé É o firme fundamento das coisas Que não se vê Mas que se espera E também é A prova de que Deus Traz à existência As coisas que não existem O Senhor me prometeu Aleluia O Senhor foi fiel Aqui é um banheiro Quarto de outra filha minha Aqui é o quarto de outra filha minha Cada quarto com a sacada Muito linda Com a vista Eu sei que o vídeo vai ficar grande Mas é para testemunhar Do que os que são Os que têm vontade de ser fiel Do que têm vontade de fazer A vontade do Senhor Esse foi o presente de Deus Para mim Para a minha casa Que é a que sobe lá para cima E tem que arrumar a caixa d'água Mas está pronto O meu milagre E eu agradeço ao Senhor Por todas as maravilhas Muito obrigado Deus Muito obrigado Muito obrigado Cristiane Esse é o meu testemunho Eu queria muito Mostrar para vocês Essa é a minha filha Que se escondeu Eu agradeço E eu mostrei isso aqui Para mostrar a vocês Que às vezes Tem pessoas que pensam Que Você está destruído Pessoas que saem da sua vida E dizem assim Acabou Acabou E olha aí Eles têm uma empresa E é só o começo Viu Cristiane É só o começo Não tem quem seja fiel a Deus Para não receber a recompensa dele Deus é fiel Eu fico feliz E fico emocionado Porque no princípio Quando a gente começou a conversar Eu e ela Era uma luta muito grande Ela me falava da Da luta que ela estava enfrentando Exatamente por ter ficado Desamparada Né Aí a gente fica alegre Por ver o que Deus fez Na vida dela Na vida do esposo Dos filhos Hoje ela tem funcionários Ela era Sócia E a sócia Achou que ela Era um zero à esquerda Dispensou ela E olha aí Aí hoje Como é que fica Fica Deus sendo glorificado Pastora Fabiana Pai do Senhor Jesus Pai do Senhor Pastor Hoje nós vamos falar sobre O atual comportamento Da juventude É isso? Sim Dos filhos Né? De como caminha A humanidade Né? E a gente Vamos falar No nosso próximo encontro Vamos falar sobre luto Sim Quando você fala Quando você fala luto A primeira coisa Que vem à mente É um caixão Um sepultamento O desaparecimento De alguém Da face da terra Mas existem muitas pessoas Que não sepultaram ninguém Mas estão de luto Sim Vamos falar sobre isso Né? Mas aí vamos falar hoje Abordar esse tema Hoje sobre Sobre crianças Sobre jovens Adolescentes Sobre comportamentos Hoje a gente Está vendo Sabe o que Pastor? Nós estamos vendo A rebeldia Na fase da A fase da adolescência É quase que normal Mas hoje Está uma rebeldia De uma maneira Mais acirrada De uma maneira Mais Né? Os filhos Já não estão honrando Os pais Como honravam Antigamente Sim E aí quando eles Não honram os pais Já perdem logo A comunhão com Deus Não é por não honrar O pai e a mãe Né? Nós temos visto aqui Alguns depoimentos De mães Se sentindo tristes Hoje o avanço Das drogas Dos vícios O avanço Da promiscuidade Sexual O avanço De tudo isso Sim Tem destruído A sociedade Né? A senhora A senhora como psicóloga Analisa isso Assim numa visão geral Assim Analisa como que Doutora A senhora acha que é o que Isso aqui Claro que a gente tem a visão Da palavra de Deus Mas eu digo na sua visão Como mulher que estuda O comportamento humano E tal É O que eu O que eu posso entender Que está acontecendo É Nessa geração É Justamente O que nós chamamos De a falta De a falta Da identidade A falta Do limite É A falta Da Da conversa Os pais Estão muito ocupados Estão trabalhando Muito Estão terceirizando A educação Dos filhos Isso Isso a gente A gente vê O aumento Também Algo que está Assim gritante É A questão Do Desse Conflito De sexualidade Que é algo Que é algo Que está Muito 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 Sério Principalmente Com a deliberação Que está havendo Na sociedade O que a sociedade O que o governo O que Andam Clamando A agenda Política Que andam dizendo Que está levando Com essa Desconstrução Da família E levando Com que Entre dentro Dos lares Essa Essa Doutrinação Que está acontecendo Nas escolas Está acontecendo Nos meios De amigos Nos órgãos De TV Você vê Assim A doutrinação Está algo Assim Muito 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 Terrível Se a gente Puder Levar Para Algo Muito Atual Uma Última Parada Gay Que teve Não sei se Em Los Angeles Muita criança Na parada É Tinha um bloco Só de Crianças Lá Se eu não me engano Em São Paulo A parada gay Que teve lá Também Teve lá O bloco Somos Crianças Existem Crianças Trans Então Assim É A gente Pode ver Que está Algo Realmente Assim Fora Do limite Agora O que Nós Podemos Fazer Como Pais Cristãos Que Ainda Temos A palavra Como Nosso Escudo Que Cremos Nos Princípios De Deus Porque Para o mundo Está se tornando Muito Normal As As pessoas Estão Estão Dizendo Que Isso É Normal Os Órgãos De TV Estão Dizendo Que Isso É Normal Que A gente Precisa Normalizar Precisa Deixar As Crianças Viverem Esse Amor Precisa A A questão De Criança Namorar A Criança Não Namora Doutora Não sei se a senhora viu O homem Que Criou Essa Ideia De Dessa Dessa E Essa Ideia Que A Criança É Ela Já Nasce Com Essa Tendência Ele Pegou Um Casal Um Dois Irmãos Gêmeos Estava No Deixa eu ver Se eu consigo Localizar Tentando Localizar Para mostrar Para os Irmãos Que Teve Deixa eu ver Se no Youtube Tem Esse Engenheiro Esse Cientista Médico Ele Ele Pegou Fez Uma Cirurgia Em um Desses Gêmeos Quando Criança A Mulher Conta Tudo Deixa eu ver Se eu Encontro Aqui Deixa eu Botar Aqui Médico Autor Médico Da Ideologia De Gênero E Ele Passou Para O Mundo Que Aquilo Era Uma Coisa Maravilhosa Que Seu Projeto Tinha Dado Certo E Essa E Essa Essa Jovem Estava No Twitter Explicando Que O Projeto Que Ele Diz Que Deu Certo Ocasionou Os Dois Suicídios Dos Dois Irmãos Foi Você Lembra Disso Tem Até Um Que Casou Se O Que Ele Quis Fazer Mulher Futuramente Entrou Em Conflito Casou Se Mas Mesmo Assim Não Conseguiu Suportar E Terminou Praticando Suicídio Sim Né E Assim As Pessoas O Que Eu Estou Querendo Dizer Aqui Irmãos Eu Estou Querendo Dizer Que As Coisas Que São Mostradas Está Aqui É Isso Aqui Está Aqui Ó Deixa eu Botar Aqui Para Vocês Ouvirem Deixa eu ver se é Esse vídeo mesmo Isso Isso aqui é É bom A senhora Falar Sobre Isso Porque Eu Eu O Que Um Homem Lá Que Ela Vai Dizer Aqui Quem É Ele Lançou Essa ideologia De Gênero Que as pessoas querem pôr as crianças Escuta esse áudio aqui A gente não vai rodar todo não Mas é só para você entender, só um pouco Muita gente hoje em dia fala sobre ideologia de gênero Mas alguém já te falou sobre o pai dessa ideologia? O cara que é envolvido com pedofilia, bizarrices E que inclusive fracassou na sua teoria de ideologia de gênero? O nome dele é John Money E eu vou te contar tudo que a esquerda não quer que ninguém saiba Em 22 de agosto de 1965 A família Hamer deu à luz a gêmeos idênticos Bruce e Brian Eles nasceram em Winnipeg, no Canadá Eram iguais, fortes e saudáveis No entanto, Bruce foi vítima de um erro médico aos 7 meses de vida Os gêmeos tinham fimose e precisavam de uma cirurgia simples Por negligência médica, o pênis de Bruce foi queimado pelo cauterizador E ficou irremediavelmente comprometido Por causa disso, os pais procuraram o Dr. John William Money Considerado o fundador da ideologia de gênero Ele se considerava pioneiro na área de mudança de sexo E um dos primeiros a diferenciar sexo e gênero Sua ideia era que a cultura e a educação poderiam levar o indivíduo a viver de forma diferente daquela imposta por sua natureza Ele defendia que as pessoas poderiam mudar de gênero com cirurgias, tratamentos hormonais e reeducação social e cultural Basicamente o que já está acontecendo hoje em dia Foi ele quem abriu a primeira clínica do mundo dedicada a fazer a reconfiguração sexual das pessoas Quando a família o procurou para receber ajuda no caso do pequeno Bruce Ele sugeriu que fizessem a reconfiguração sexual da criança Que já tinha 2 anos de idade O que os pais fizeram? Eles aceitaram a sugestão do Dr. Money O primeiro passo foi mudar o nome de Bruce para Brenda Como ele não poderia usar o pênis, seria melhor criado como uma menina Ele recebeu tratamento hormonal e também roupas, brinquedos e uma educação totalmente feminina Em julho de 1967, Dr. Money reconstruiu nele uma vagina rudimentar Aos 2 anos de idade ele tinha o corpo construído como se fosse de uma menina O médico encontrava Bruce, que era agora Brenda E seu irmão uma vez ao ano para ver como que estava o andamento do projeto Anos mais tarde o próprio Bruce se afirmaria Aquilo foi como uma lavagem cerebral Baseando-se na vida dos gêmeos, o médico lançou um livro relatando suas conclusões Dr. Money lançou o livro Men and Women, Boy and Girl em 1972 Ele expôs os resultados da mudança feita em Bruce como um sucesso Confirmando a teoria da ideologia de gênero Ele se apresentou como aquele que criou uma identidade feminina em um bebê que havia nascido homem Considerou esse experimento a prova definitiva de que ninguém nasce homem ou mulher Mas sim, torna-se homem ou torna-se mulher Por essa razão alcançou o aplauso do mundo acadêmico e sua pesquisa foi difundida Especialmente os setores progressistas, feministas e homossexuais gostaram, obviamente, dos seus resultados Era proposto até levar as conclusões de Dr. Money sobre o que ele elogia de gênero para as escolas Só que o que ele não contou, claro, foi como terminou a vida das crianças que ele usou de propaganda no livro dele O Dr. Money mentiu em suas publicações Brenda não se comportava como menina, mas sim como menino Ele se sentia desconfortável usando roupas femininas e constantemente queria brincar com os brinquedos do irmão Sua voz mantinha-se masculina e ele urinava de pé Com o passar do tempo, ele percebia que havia algo de errado com ele mesmo Os encontros com o Dr. Money continuavam e tornavam-se cada vez mais invasivos Ele adotava um linguajar sexualmente explícito, usava imagens pornográficas e simulava relações sexuais Forçava os gêmeos a se despir e comparar os corpos um dos outros Chegou até mesmo a aconselhar os pais a praticar nudismo em casa e em clubes de naturalismo Aos 12 anos, Bruce recebeu muitas medicações hormonais para ser mais feminino Porém, ele rejeitava a medicação e tentava disfarçar os quadris e os seios crescendo Em 1978, Bruce foi forçado a se encontrar com o transexual Nesse estágio, ele já sofria surtos de pânico, ansiedade e apresentava indícios suicidas Ele ameaçou se matar caso fosse forçado a se encontrar com o Dr. Money mais uma vez Há também histórias que contam que o Dr. Money fez com que os irmãos fizessem sexo entre eles Um agindo como menino, outro agindo como menina Ele forçando que o menino continuasse sendo menino e que o outro menino que foi transformado E o menino agisse como uma menina Então ele forçou esses irmãos a terem relações sexuais Quando os pais contaram a verdade do que havia acontecido com Bruce Que ele na verdade sempre foi Bruce e nunca foi Brenda Bruce decidiu reverter tudo o que havia sido feito e voltar a ser homem Em 1980, ele começou uma nova vida como David Casou com a Jane e adotou filhos Em 5 de maio de 2004, apesar da sua nova vida David se suicidou com um tiro na cabeça enquanto dirigia Antes disso, seu irmão Brian também havia se encontrado morto Em seu quarto, após tomar uma mistura letal de antidepressivos Os dois suicidaram-se Mesmo com essa tragédia familiar, os estudos do Dr. Money continuaram a ser considerados Até hoje a ideologia de gênero é promovida por políticos, professores e outros influenciadores da sociedade John Money se vendeu como um sucesso quando na verdade foi um fracasso Distorceu e omitiu todas as coisas que foram convenientes da sua história A agenda da esquerda é exatamente assim Cheia de mentiras, distorções e omissões Eu não quero falar de política Sou apolítico Mas nós precisamos falar sobre o comportamento humano Isso a gente tem que falar sobre família Sim Né doutora? Família porque a família é frontalmente abatida com a situação Em que você veja aí Esses dois irmãos Os dois se suicidaram Os dois se praticaram Os conflitos foram tão grandes Eles tiveram que fazer sexo entre si Pela cabeça desse louco Né? Então Hoje A gente tem que orar muito e pedir muito a Deus sabedoria Para que os nossos filhos Nossos netos Bisnetos Não receba esse Sim, pastor E assim O que tem que nos despertar mais Para estarmos Acompanhando os nossos filhos De perto mesmo É porque nós estamos vendo acontecendo isso dentro da igreja É Né? Artistas Góspels Né? Que foram criados no evangelho Estão se assumindo Exatamente Sexuais Já tem um deles Inclusive o Jesse Aguiar recentemente O Jesse Aguiar O JA Já fez a feminilização Já está fazendo transição De gênero Então isso não está acontecendo lá longe Está acontecendo no nosso meio No nosso meio evangélico Então Quantos pais estão hoje chorando Porque receberam a notícia de um filho Com 12, 13 anos Que chegou dizendo Eu gosto de menina Eu gosto de menina Então nós precisamos realmente Acompanhar os nossos filhos de perto Conversar sobre isso A luz da verdade Sentar com eles E não escondê-los A gente não tem como esconder e fugir Ah, eu tenho vergonha de conversar sobre isso com meu filho Se você não fizer isso O mundo vai fazer por você A escola vai fazer por você Então nós precisamos entender E se possível Eu vou buscar a ajuda de um profissional Ainda quando criança Quando já surgirem esses primeiros Esses primeiros sinais Já busque a ajuda de um profissional Que tenha a mesma fé Para poder estar ajudando Para poder estar ajudando Orientando Porque nós Quando chega No momento em que a pessoa se assume O que a gente tem que fazer É amar É Amar, abraçar Orar por essa pessoa Derramar todo o amor Que há em Deus Na vida dessa pessoa Mas quando a gente vê os sinais Lá Quando é criança Você precisa Começar O trabalho De oração De levar Essa criança Para ser Cuidada Direcionada Mas tem algo também Pastor Que Olha Um dia eu vi um testemunho De um pastor Que ele se assumiu homossexual Mas ele falou que Era a condição Carnal dele Mas que ele havia Renunciado isso Para Deus Por mais que ele tivesse Esses desejos É como se fosse Um espinho na carne Mas que ele decidiu Que ele não ia se render A isso Que ele se via sim Nessa condição Mas ele Conhecendo a palavra Decidiu obedecer A palavra Então a gente não pode dizer Se não A pessoa nasce A pessoa tem Enfim Todos nós Temos os nossos Como foi pregado Ontem Temos os nossos Buracos escuros Da nossa alma Cada um de nós Temos algo Que nos Que nos aprisiona E quando nós Trazemos a luz Sobre isso A luz de Deus Sobre isso Nós sujeitamos As nossas fraquezas A Deus Nós entendemos Que ele Nos dá força Para a gente caminhar Não mais Vivendo essa fraqueza Mas vivendo A luz da palavra Então assim Como psicóloga Eu oriento os pais Observem Não terceirize A criação Dos seus filhos Ouçam Vejam que a agenda A agenda Governamental A agenda Está direcionando O que? Para a destruição Da família Agora na identidade Você ouviu? Que não tem mais Você não pode Colocar lá mais Mas Me parece que o gênero Tem alguma coisa lá Acho que é o gênero Que você não coloca mais lá Se é masculino Ou feminino É Você não coloca Por quê? Porque Para você não ser envergonhado Porque de repente A pessoa Né Está lá o nome lá Então Nós tivemos ontem aqui Ou foi ontem Ou foi ontem Ou foi ontem Ou foi antes de ontem Uma mãe Dizendo que a filha dela Se assumiu lésbica E não aceitava Que a mãe chamasse ela Pelo nome Tinha que chamar Pelo nome de homem Que ela tinha adotado E a mãe estava dizendo Para mim é difícil Que eu criei minha filha Com muito amor Com tudo E agora Quando eu chamo ela Pelo nome Não me chame assim Me chame por fulano Quer dizer É uma Eu sei que existem Muitos pais Que estão enfrentando Uma luta muito grande Com relação a esse E esse é apenas Um dos Sim Porque se você For olhar Se você For olhar Hoje Está aí os vídeos Mostrando A degradação moral Da juventude E no país Mais evangélico Do mundo Que é os Estados Unidos O pessoal drogado No meio da rua Um bando de zumbi Sabe Quando as autoridades De todos os países Não é só no nosso Brasil De todos os países Estão fechando os olhos Para uma coisa Importantíssima Que é a vigilância Na educação da criança Né Olha A criança Como ela não tem Uma formação Moral Não tem um caráter Formado ainda Aquilo que você ensinar Quando ela é pequena Ela vai acompanhar E vai achar normal Com certeza Não é verdade E hoje Doutora Eu queria falar um pouco Também sobre celular Hoje a grande crise É o celular Sim Porque o filho Começa a chorar Mãe Tome Tome É a babá Terceira Hoje em dia A babá Dos pais Que estão muito ocupados É o celular É o videogame É a maneira De você Distrair a criança Para você não ter Tanto trabalho Assim Né Porque dá muito trabalho Passou a sentar Conversar Tirar tempo De qualidade Então é mais fácil Você entrega o celular Daí você fica Vai fazer suas coisas E seu filho Não te dá trabalho Então é a maneira Que os pais Encontraram De ficar Em paz Né Só que aí É onde O seu filho Está sendo doutrinado Por essas ideologias Vai lá naqueles Videozinhos Bobos do Youtube Que as crianças Hoje estão bombando De assistir Felipe Neto Essa galera aí Esses youtubers É só porcaria Pastor E essas crianças Estão assistindo Estão se alimentando Disso Um dia Eu fiquei vendo O comportamento De um sobrinho meu E eu vi Que ele assistia Acompanhava Esse tal De Felipe Neto E eu vi O comportamento dele De não respeitar De xingar Um menino Com oito anos Que xinga o pai Que chama o pai De malandro Que Que Fala coisas Assim Que não condiz Nem com a criação dele E nem com a idade E nem com a idade Mas que você vê Quem é que está doutrinando Essa criança Onde é que essa criança Está aprendendo Se a escola é uma escola Evangelica Uma escola de respeito Dentro de casa Até a mãe Não é de falar Essas coisas Quem é que está Doutrinando Essa criança Então a gente A gente precisa Então a gente precisa Observar sim O que os filhos Assistem Eu observo Tudo que o Davi assiste O que ele joga O que ele está assistindo Quando eu ouço Alguma coisa Ah Davi O que é isso aí Que palavra foi essa Não mamãe Tira A gente tem que observar A gente tem que olhar O que os filhos Estão fazendo E as crianças Geralmente hoje Você dá o celular Eles vão para dentro Do quarto Às vezes tem um computador Tem um notebook Ficam à vontade Durante horas Vendo Tudo que você pode imaginar Precisa conversar Sobre Sobre Os danos Que a pornografia Traz Porque Pastor Não pensa Que a criança Inicia pornografia Com 18 anos Não É 9 10 anos O índice Realmente É assustador 9 10 anos A criança Já está tendo Iniciação sexual Através da pornografia Aonde é Que está tendo Esse acesso Como que essas crianças Estão tendo acesso Né Meu filho mais velho Quando ele veio Contar pra mim Que ele tinha visto Ele assustado Mamãe Mamãe Preciso contar pra senhora O que Eric Ele tinha 9 9 pra 10 anos Fui fazer um trabalho Na escola No computador Aí eu acho que tinha Alguma coisa piscando lá Ele clicou lá E ele viu o que Entrou nesse site Sem perceber Aí ele veio contar pra mim Chorando Que ele tinha visto Aí eu entrei lá Falei Meu filho do céu Aí fui conversar Então assim E hoje Isso é o que Há 13 anos atrás Hoje está mais gritante Hoje está mais sutil A criança tem acesso a isso De uma forma mais bonitinha Através de desenhos Que já estão assim Bem explícito Né Desses vídeos As crianças todas São muito Ligadas nesses vídeos Que passam no YouTube E assim irmãos Hoje tem aplicativos Que são pagos Você paga Estala no celular No notebook No computador E tem uns que não são pagos Mas pra você bloquear As palavras chaves Se você bloquear Sexo Por exemplo Se ele digitar Não sai nada Né De acordo Daquilo que você bloquear Palavras Por exemplo O meu canal aqui É bloqueado Várias palavras aqui Você Muitas pessoas entram aqui Tentam falar as coisas Mas não conseguem Porque ela digita Mas não sai aqui Nos comentários Por que não sai? Porque eu já bloqueei lá O YouTube tem essa ferramenta Pra todos os canais Então eu bloqueei Muitas palavras imorais Muita coisa Porque de vez em quando Apareciam uns ateus aqui Fazendo gracinha Nós temos as nossas moderadoras Que expulsa eles na hora Mas mesmo assim Eu bloqueei Você também pode bloquear Entendeu? Certos sites Que você conhece Famosos Você bloqueia Se o filho for acessar Ele não acessa E sempre de olho Conversando Especialmente Conversando Sobre a realidade Como que está a vida Conversando sobre o homossexualismo Sobre o que é isso À luz da palavra Porque se você não fizer isso Vão ter pessoas que vão sentar Com o seu filho E vai falar Olha Se você se sentir Você é um menino Se você se sentir Uma menina Você tem que Liberar Você tem que deixar Isso florescer em você Aí vão doutrinando Os nossos filhos E eu não falo De pessoas longe Pessoas que nos rodeiam Que concordam com isso Então sempre vai ter alguém Para falar no seu lugar Então passe na frente Seja amigo do seu filho Converse sobre tudo Tenha liberdade De falar sobre sexo Sobre drogas Sobre tudo O que está acontecendo Na atualidade Você precisa ter Esse acesso Aos seus filhos Porque se você não tiver O mundo Já está De portas abertas De braços abertos Para recebê-los E para doutriná-los E hoje Irmãos Nós temos Milhares Não são centenas São milhares Talvez milhões De mães De pais Que Vivem Numa completa tristeza Por ver os seus filhos Entregues As drogas Entregues A uma vida Pecaminosa Exatamente Por causa disso aí Da doutrinação Externa Que quando você pensa Que está lá fora Está aqui dentro Antigamente o pai dizia 10 horas em casa Hoje Através da tecnologia Eles entram na sua casa Toda hora Toda hora Você nem sair de casa É Então a gente tem que ficar A mãe está ali Fazendo as coisas O filho está lá No celular De vez em quando Dá uma olhadinha Ouvi uma palavra estranha Já corre lá O que é isso Já dá uma olhadinha O que você está jogando Vê que jogo Ó queridos Tem um tal do jogo Que muitas crianças Estão jogando É o Roblots É um jogo Que ele tem Aquelas O chat E nesse chat Muitos pedófilos Estão ali Escondidos Ali Conversando com as crianças E eu tive Uma experiência Meu filho até jogava Só que ele Até hoje ele joga Com os coleguinhos Só que ele não joga Mais com o chat Ele é um joguinho Bobo Mas que os pedófilos Eles utilizam desse canal Para poder Atingir as crianças E teve uma criança Da minha convivência Que falou para mim Que estava jogando E que um Uma pessoa Um menino Só que não é menino Pediu para ela ir Para essa criança Ir no chat E tirar uma foto Nua E mandar para ele Falou que achava Uma criança de nove anos Falou que achava Essa criança Muito gostosa Aí você imagina Uma criança Me contou Você acredita Que esse menino Falou que você é menino Isso é um adulto É um pedófilo Tome cuidado Tome cuidado Com o que está acontecendo Com os seus filhos Vigie Nós precisamos Secar os nossos filhos Doutora Fizeram agora Um Nos Estados Unidos Fizeram Um Um experimento Com a A cabeça da juventude O que é que aconteceu Eles botaram pessoas Para falar com eles E marcar encontros E eles saíam Rapazes e moças Saiam de suas casas Adolescente Pré-adolescente Saiam de suas casas E iam ao encontro Daquela pessoa Que tinha marcado encontro Com quem eles já vinham Mantendo uma conversa Pela internet Quando eles chegavam No lugar do encontro Eram os pais deles Que estavam lá Quando ele abria a porta O pai Minha filha Como é que você Vem ao encontro Uma pessoa Que você não sabe quem é Poderia ser um assassino Serial killer Que matasse você agora Entendeu Mostrando que Os jovens de hoje Eles estão muito Influenciados Pelas redes sociais Pela internet E são bobinhos Os meninos Os meninos de antigamente Que corria com medo de cachorro Com medo de animal feroz Eram mais espertos Eram mais espertos Os de hoje em dia Não adianta você ser Não adianta você ser um pai Repressor E não ter conversa Se você tem os seus princípios E você tem As suas regras Tem que ter regra Mas também tem que conversar Expor a realidade do mundo E mostrar que você está ali Junto com ele Para enfrentar Olha a pergunta do Luiz Henrique Você é processado Mas umas varadinhas Acho que não faz mal Para ninguém Só que Muitos pais Às vezes Optaram muito Ah, porque eu apanhei muito E eu não morri Mas não é só Você bater Você precisa aprender Dialogar Conversar Explicar Tirar aquilo Fazer alguns reforços Aversivos Que é no sentido de você Retirar algumas coisas Que a criança gosta Olha, isso aqui É por causa disso A criança precisa Começar a sentir Que aquilo que ela faz Tem uma consequência ruim Então Se chegar ao ponto De precisar É muito complicado Eu acho que isso É muito pessoal Né, pastor? Olha aqui A Rosane Oliveira Ela diz A paz do Senhor Meu filho tem 22 anos Não tem nenhum traço feminino Porém namora com outro menino Onde eu errei? Fui uma mãe presente E não sei como agir Escolha Deixa eu dar aqui Um Falar para vocês Porque eu sou pai De 12 filhos Tenho 14 netos E um bisneto Deixa eu falar uma coisa Para vocês Eu sempre estabeleci Com meus filhos Uma relação de muita amizade Meus filhos Eles me tem como um amigo E um amigo Que eles confiam Hoje já está tudo casado Hoje já Hoje já teve dois Aqui comigo no estúdio Meu filho Chiquinho Meu filho esteve aqui comigo E meu filho Jomar Que é o pai desse neto meu Que faleceu Esteve aqui comigo Hoje de manhã Os dois tomaram café Comigo e tudo Eu sempre mantive Uma relação de amizade Porque Esse negócio De bater De espancar Eu fiz muito isso No começo Eu me casei jovem E não tinha experiência Que eu tenho hoje Quando você estabelece Laços de amizade Por exemplo Hoje Nós não pecamos Por amor a Deus E por gratidão Por ele ter Salvado nossas vidas Quando você tem Só o temor Quando é com relação A seu pai Sua mãe A seres humanos Você respeita a presença E desrespeita na ausência Mas quando você tem Laços de amizade A sua consciência Diz Não vou fazer isso Papai não Exatamente E quando você tem Vou quebrar essa confiança É Quando você tem confiança Você chega e conta Para seu pai Para sua mãe O que você está passando O que você está sofrendo E desabafa E sabe que ele vai reagir De uma maneira Como um amigo Né É muito Olha Criar gente Não é fácil não Conviver com pessoas Não é fácil E às vezes A gente Essa figura Paterna A gente quer botar Como se fosse Uma coisa Com a A dureza De uma hierarquia militar E não funciona Pastor Deixa eu só Me retratar aqui A irmã Suleima Colocou a vara Que a Bíblia fala Não é essa É Eu quero dizer Para os irmãos Eu não Nunca precisei Educar meus filhos Com Sua Porque eu sempre Estabeleci O que A amizade A conversa Né O castigo Você Retira algo Você mostra As consequências Né Dos erros Eu só estou dizendo Que existe Sim Algumas situações Que alguns pais Isso é muito pessoal Não dá para você dizer Tem cultura Que Que acontece Tem situações Que às vezes acontece Os pais lá Dá uma chineladinha Dá um tapa Você não vai Também dizer Que esse pai Tem que ser preso É cada um Sabe como educar Cada família É uma instituição Né Então não é a minha forma De criar meus filhos Eu sempre optei Por conversar Por Por ter Assim Nessa conversa É você explicar O erro E Oferecer Lógico Algum tipo De um reforço Aversivo Você tira Alguma coisa Você deixa um tempo Ali para pensar Eu prefiro mil vezes Por essa Por esse viés Do que A violência Eu acho que a violência Também não Leva a nada O laço De amizade Ele vai trazer o que? Vai trazer uma liberdade Do seu filho Dizer para você O que está sentindo O que está passando O que está sofrendo Ele vai falar isso para você Eu vou contar para meu pai Porque meu pai me entende Ele me compreende Meu pai não vai Deixar de falar comigo Não vai Sabe Eu acho que é por aí Mas Mas cada caso É um caso Eu vi aqui A irmã dizendo aqui Que ela no começo Bateu muito na filha dela Né Está aqui A Val Santos Botou Verdade pastor Eu já bati muito Na minha filha E não resolveu E hoje tenho Amizade com ela E está tudo bem Está bem melhor É isso aí Agora Cada caso É um caso E nós Que somos Pais A gente sabe O quanto é difícil Porque O nosso instinto É um instinto Protetivo Guardar Né Você Você escuta Muitas pessoas Dizer assim Olha Diga tudo comigo Faça tudo comigo Dê na minha cara Mas não mexa com meu filho Não Exatamente Então isso mostra O grau de proteção Dos pais Mas doutora Deixa eu fazer uma pergunta A senhora aqui Que algumas mães Que estão aqui Já passaram por isso Qual deve ser A atitude De um pai De uma mãe Quando descobre Que seu filho Está usando droga Ah eu achei maconha No quarto do meu filho Qual é A reação Mais adequada Para poder lidar Com essa situação Eu contei aqui Um dia desse Que lá em São Paulo Uma mãe pegou maconha No quarto do filho E foi conversar com ele E ele confessou Para ela Que já usava Há muito tempo Ela foi Pegou Entra aqui no carro Vamos ali Saiu com ele Foi lá Para a Cracolândia Chegou lá Ficou de longe Mostrando Está vendo Aquela rua de jovem ali Ficou olhando Aquilo ali É a Cracolândia Que você tanto conhece Agora você não imagina O que acontece Lá dentro Frio Fome Solidão Espancamento Tudo de ruim Ali Se você continuar Usando droga Da maconha Você vai Para a cocaína Da cocaína Você vai Para o crack Vai terminar No camó Vai parar ali Ela disse Que ele parou Pastor Ele disse A minha mãe Eu prometo A senhora Que eu não uso Mais Parou Porque Existem os defensores Do uso Da maconha Tanto A maconha É uma porta De entrada Para drogas Mais pesadas Como a própria Bebida alcoólica A bebida alcoólica A levar a pessoa Naquela Naquele momento De alucinação Daquele efeito A querer provar Drogas mais fortes Exatamente Pastor Essa questão É uma questão Que eu falo Que Deus me deu Algumas vivências Acho que Para eu Saber lidar Porque eu Passei por isso Eu encontrei Também Maconha No guarda-roupa Do meu filho Na época Ele tinha 14 Para 15 anos Foi um choque Muito grande Foi muito difícil Mas eu tive Que Que ter Muito equilíbrio Naquele momento Para conversar Trouxe Alguns Exemplos Para ele Algumas Explicações Sobre esse Mundo Alguns Exemplos Que a gente Tinha de Pessoas Em lugares Que essas Pessoas Se encontravam Por conta Desse Vício E A gente Foi Construindo Isso Foi muito Difícil Para mim Aí ele Me prometeu Que não ia Mais E realmente Hoje Eu sei Que ele Não Continuou A gente Vem embora Aqui para Governador Aqui para o Rio Grande do Norte Depois ele Voltou Para Goiás Hoje ele Está bem Tranquilo A única Coisa Que ele Ainda Insiste É com o Tal do Veip Que lá Diz que é Pior do que 80 Aí eu Estou Tentando Levar Para o Lado Da Saúde O que é O Vaper O Vaper É aquele Cigarro Eletrônico Que os Adolescentes Acham Que isso Não tem Nada a ver Que isso É besteira É Vaper É Descolado Hoje tem Muito aquele Que pessoas Muçulmanas usam Naguilê 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 Agora ficou Antigo Agora o Vaper Porque você Anda Para todo Canto Com ele Você coloca As Mema Coisas Que Coloca No Naguilê Você coloca No Vaper Só O Vaper Equivale O que? A 80 Cigarros Numa Tragada Então O Prejuízo Do pulmão Que causa É Muito Mil Vez Maior Do que Uma Tragada De cigarro E Eu estou Tentando Agora Meu trabalho Com meu Filho Já é Sobre A Saúde Dele Né Que O que Poderia Acontecer Em Anos É Isso Pode Acontecer Muito Rápido A Falência Desses Pulmões Então A gente Precisa Conversar Adianta Eu falar Para ele Que ele Não Pode Adianta Eu dizer Para ele Não Você Não Pode Fazer Isso Isso É Pecado Eu Não Posso Então A gente Precisa Levar Os Nossos Filhos A Entenderem A Situação A Realidade Mostrar Como Dar Alguns Exemplos De Pessoas Essa Mãe Que o Pai Que o Pastor Chico Deu Que Pegou Filho E levou Na Cracolândia É Uma Ótima Uma Ótima Um Ótimo Instrumento Né Pastor Você Mostra A Realidade De Quem Entra Nessa Vida Aonde Que Isso Pode Parar Né Então Assim Hoje Como Aprendi Lidar Né Com Essa Fase Do Meu Filho É Ficou Um Pouco Mais Fácil Então Ele Escuta Ele Ouve Né E Eu Tô Tentando Trabalhar A gente Tá Trabalhando A Rosane Tá Perguntando Sobre A Você Pode Responder A Pergunta Qual Foi A Pergunta Da Rosane Sobe Lá Deixa Eu Ver Aqui Em cima Aqui Rosane Eu Quero Dizer Que Vocês Podem Fazer Consultas Com A Doutora Fabiana A Jane Silva E A Demais Moderadoras Estão Colocando Aí Viu Fazer Consultas Com Ela Online Tratamento Sessões Online Para Você Ter Rosane Né Qual Foi Sua Pergunta Rosane Tem como Você Repetir Rosane Sousa Rosane Rosane É muita Gente Ao mesmo Tempo A gente Rosane Não tem Nenhum Traço Feminino Do filho Dela Ela está Dizendo Pai do Senhor Meu filho Tem 22 Anos Não tem Nenhum Traço Feminino Porém Namora Com Outro Menino Onde Errei Sempre Fui Uma Mãe Presente Não Sei Como Agir Bom Rosane É A gente Vive Numa Sociedade Né Numa Vida Onde Nós Temos Escolhas Você Pode Ter Ensinado Tudo De Melhor Para Seu Filho Porém Vai Chegar Numa Certidade Que Escolhas E Essa 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 questão Do Homossexualismo Nem Sempre Tem a Ver Com Essa Tendência Né Mas Tem Muito A ver Com A Inclinação Com As Vezes A pessoa Não Tem Os Traços E Tudo Mas Chega Um Determinado Momento E Sente Atração Sente O Desejo De Assumir E Querer Viver Aquilo Ali De Repente Isso é Uma Coisa Transitória Um Momento Mas É Uma Escolha O Que Você Deve Fazer Eu Penso Você Amar Nós Tivemos Agora Um Caso Muito Famoso Que É O Caso Da Catilares Que Era Trans Está Muito Assim Nos Meios De Comunicação O Caso Desse Jovem É Que Tinha Seios Fiz Até Uma Cirurgia Acho Que Ele Já Fez A Cirurgia Para Tirar Os Seios A Doutora Falou Que Às Vezes É Uma Coisa Transitória É Como Se Alguém Experimentasse Algo Depois Dissesse Não Isso Aqui Não Tem Nada A ver E Catilares Aceitou Jesus E Resolveu Tirar Cortou Os Cabelos Acho Que Ela Já Fez A cirurgia Já Ele Já Fez A cirurgia Para Tirar Os Seios Então Assim Nós Não Temos Primeiro Do que Tudo Eu Quero Dizer Que Nós Da Igreja Pão Da Vida Nós Não Temos Nada Contra Pelo Contrário Nós Ajudamos As Pessoas A Serem Orientadas Pela Palavra De Deus Palavra De Deus Não É Uma Palavra Que Repudia Não É Uma Palavra Que Exclui Não Nós Somos Uma Igreja Que Recebemos Com Amor Inclusive Temos Várias Pessoas Que Estão Sendo Tratadas Na Igreja Agora É Importante Lembrar Que Quando Você Ficar Sabendo Uma Notícia Dessa Você Não Pode Perder A Paciência Nem Se A Pior Pessoa Do Mundo A Pior Mãe Do Mundo Pior Pai Do Mundo É Como a Doutora Diz Fez Uma Opção Uma Opção Escolha Você Ensinou O Caminho Mas Resolveu Tomar Outro Caminho Né Olha Aqui A Diaconisa Ana Lúcia Diz Que Ele Já Fez A Cirurgia E Está Bem Pois É Agora Você Imagina No Caso Dele Aqui Que Eu Vi Ele chorando Na Internet Assistir O Vídeo Ele Chorando Dizendo Para as Pessoas Que Entendessem Entendessem A Situação Que Ele Estava Vivendo Porque Ele Estava Se Livrando Daquilo Que Perturbava Ele De Querer Ser O Que Ele Não Era Né E As Pessoas Estão Tão Deturpadas Que Que Isso Seja Errado Que Quem Nasce Assim Tem Que Ser Assim Pronto Só Que Por Exemplo Ele Ele Decidiu Ele Conheceu A Verdade Que Libertou Ele Né Pastor É E Nós Vivemos Isso Muito Hoje Inclusive É Um Assunto Que Você Pode Ter Orientação Da Doutora Fabiana Com Relação A Isso A Ver Você Está Enfrentando Um Problema Desse Na Sua Família E Você Pode Procurar Ela Está Sendo Colocados Telefones O telefone Dela Para Você Falar Com Ela Procurar Ela Para Ter Orientação Para Saber Como Melhor Enfrentar A Situação Porque Uma Coisa É Você Enfrentar Uma Situação Sem Conhecimento De Nada E Outra Coisa É Tendo Conhecimento De Alguém Que Tem Formação Nessa Área Não É Uma Pessoa Leiga Uma Pessoa Que Tem Formação Nessa Área E Especialmente Uma Pessoa Experimentada Uma Pastora Que Tem Experiência Aqui A Cate Lares Olha Quando Eu Acho Que Ela Estava Acordando Da Anestesia Agora Você Imagina Eu Conversei Uma Vez Com Travesti Eu Sempre Fazia Agora Eu Parei Mas Eu Quero Voltar A Fazer Que Eu Gosto Muito Eu Conversava Com Os Travestis Na BR Eu E A pastora Levava Comida Para Ele Chocolate Para Poder Evangelizar E Eu Conversei Com Travesti E Eu Vi Ele Dizer Que O Maior Conflito Dele Era Exatamente Quando Ele Chegava De Frente Ao Espelho Depois De Ter Se Maquiado Ter Se Travesti De Mulher Quando Ele Voltava Doutora Que Ele Ia Tirar Aquela Peruca Aquela Maquiagem Tirava Roupa E Dizia Sou Homem É Só Um Homem Aquilo Para Ele Era Um Choque Terrível Então Assim A gente Não pode Apedrejar De Forma Nenhuma Porque Você Não sabe O conflito Que Essa Pessoa Está Vivendo Desejos Intenções Do coração Isso E todos Nós Temos Algum É Como eu Disse Ontem Todos Nós Temos Algum Buraco Negro E Tem Pessoas Que Esses Cantinhos Escuros É Justamente Isso Olha Jaqueline Carvalho Dizendo Estou Passando Por Isso Com Meu Filho Não É Fácil Doutora Me Diga Uma Por Deixa eu Fazer Uma Pergunta A Senhora Que Eu ia Fazer Da Outra Vez Acabei Esquecendo Nas Suas Consultas Tanto Online Como Escritório O Que É Que A Senhora Mais Trata Assim Qual É Qual Conflito Qual Que É A demanda Que Está Mais É Olha Tem Muita Separação Mulher Triste Muita É O Que Mais Está Tendo Mulheres Enfrentando Relacionamentos Abusivos Com Pessoas Narcisistas Acho Pelo Menos Quatro Cinco Mulheres Nessa Situação Adolescentes Cinco Adolescentes Com Com Não Me Chegou Com Essa Com Essas Questões Ainda Não Teve Uma Paciente Só Mas Não Era Adolescente Eu Já Estava Atendendo Ela Por Conta Desse Outro Caso Mas É Mais Relacionamentos Abusivos Né Com Pessoas Narcisistas Adolescentes Explicar Para Vocês O que É Uma Pessoa Narcisista Explique Aí Aquela Pessoa Que Acha Que É Tudo Se Admira É O Narcisismo É Aquela É A Forma Exagerada Como A Pessoa Se Enxerga Né A Pessoa Se Vê De Uma Forma Muito Elevada Só Que Quando Isso É Um Transtorno Né Narcisismo Cada Um De Nós Temos Um Pouquinho Do Narcisismo Né Dentro Da A Gente Quando A Gente Se A Não Tem Essa Questão Soberba Todos Nós Sermãos Temos Só Quando A Pessoa Tem Traços O Que De Narcisistas De Narcisismo Perverso Ou Seja A Pessoa Tem Essa Visão Exagerada Dela Só Que Para Ela Manter Essa Visão De Grandeza Que É Uma Pessoa Maravilhosa Que É Uma Pessoa Importante Que É Uma Pessoa Ela Precisa De Alguém Para Ela Milhar Ela Precisa De Alguém Para Ela Se Alimentar Dessa Pessoa Que Depende Emocionalmente Então A gente Fala Que Os Narcisistas Precisam De Pessoas Que Dependentes Emocional Pessoas Que São Dependentes Emocional Então São Pessoas Que Estão Sendo Humilhadas Estão Sendo Maltratadas Estão Em Anos Sendo Pisadas Sendo Tratadas De Forma Agressiva Até Agressão Agressões Psicológicas Verbais Até Físicas E Não Consegue Sair Desse Relacionamento Por Que Porque O Narcisista É Uma Pessoa Manipuladora É Uma Pessoa Que Não Tem Empatia Não Tem Sentimento E É Uma Estrutura É Uma Estrutura Que Não Tem Cura Nós Dizemos Na Psicologia Que O Narcisismo Não Tem Cura O Que Pode Curar Jesus Mas Essas Pessoas Geralmente No Meio Da Psicologia A Gente Fala Que Essas Pessoas Que Tem Essa Estrutura São Como Se Fosse Pequenos Demônios São Pessoas Que Não Nutrem Empatia E Amor Pelas Vítimas Na Verdade Eles Se Nutrem Do Sofrimento Delas Quanto Mais Elas Choram Quanto Mais Elas Sofrem Mais Eles Se Sentem Grandes Por Que Lá No Fundo Na Verdade Quando Era Criança Alguma Coisa Eles Sofreram Humilhações Abusos Então Isso Criou-se Na Estrutura Deles Esse Mecanismo De Defesa E Se Tornam Pessoas Ruins E Essa Estrutura Pastor É Comparado A Sociopata O Psicopata E O Pedófilo A gente vê Também Doutor Uma Quantidade Muito Grande De Mulheres Que Algumas Que São Traumatizadas Eu digo Porque Eu aconselho Muitas Pessoas Também Pessoas Que Foram Abusadas Quando Criança Quando Adolescente Ficaram Com Aquele Receio Dessa Aproximação Pessoas Que Esperavam Segurança E Aquele Que Devia Lhe Oferecer Segurança E Amor Foi Quem Foi O Seu Algóis E Essas Pessoas Ficam Traumatizadas De uma maneira Terrível As Pessoas Que Têm Traumas É Muito Bom Procurar Uma Psicóloga Para Conversar Para Entender Para Pegar Um Rumo Para Saber Como Ser Tratada Morra Que Você Mesmo Constrói Porque Também Você Foi Vítima De Alguma Situação Isso É Muito Importante Né Se Eu Fizer A Pergunta Aqui Dentre As Pessoas Que Estão Conosco Aqui Quantos Foram Abusados Quando Criança Quando Adolescente Meu Deus Você Vai Se Assustar Com A Quantidade Isso Acontece Num Índice Muito Elevado E É Outra Das Cois É Outra Ver Alguma Coisa Vou Deixar Minha Filha Ali Na Casa De Cicrano E Você Não Imagina Que Ali Pergunta Sibeli Dela Beta Minha Filha Falou Que Vai Casar Com Que Vai Casar Já Comprou Até Aliança Para Namorada Como Procedo Com Minha Netinha De Cinco Anos Porque Ela Pergunta Nós Estamos Enfrentando Oi Né Doutora Muito Essa Situação Né Essa Outro Dia Um Rapaz Aqui Que É Pão Da Vida Distância Fotógrafo Disse Pastor Como É Que Eu Faço Eu Estou Com Um Casamento Aqui De Duas Mulheres Que Quero Que Eu Fotografe E Eu Como Crente Eu Não Sei O Que Eu Faço Se Eu Vou Fotografar Se Eu Não Vou Tenho Medo De Ser Má Interpretado Ser Processado Por Homofobia Uma Só Quero Responder A Você Com A Própria Palavra Daniel Sadraque Misaque Abidineco Foram Crentes Na Babilônia Na Babilônia Se Fosse Assim Eu Não Podia Aceitar Uma Pessoa Que Chega Na Igreja Que É Lésbica Que É Homossexual Eu Não Ia Deixar Entrar Na Igreja Né Você É Crente Você Pode Ser Luz Na Vida Dessas Pessoas Depende De Como Você Vai Se Comportar Na Verdade Como Você Vai Se Comportar Porque As Conversas Que Eu Tenho Tido Com Pessoas Que Tem Essa Opção De Vida O Que Eu Percebo É Que São Pessoas Muito Sofridas Muito Machucadas E A Principal Mágoa Delas Doutor É Porque A Primeira Coisa Que Vem A Mente Delas É Que Deus Não Quer Negócio Comigo Se Entendeu Quando Na Verdade A Gente Sabe Que Deus Quer A Palavra Diz Que Deus Abomina O Pecado Mas Amo O Pecador A Palavra De Deus Diz Que Deus É Preciosa A Seus Olhos A Morte Dos Santos Mas Ele Não Se Alegra Na Morte Do Ímpio E E E E 36 Salmo 116 Versículo 15 Então Nós Como Servos De Deus A Senhora Também Pastora A Gente Tem Que Entender Essas Coisas Então Se Tem Alguém Aqui Na Live Que Está Passando Por Esse Processo Com Algum Parente Nessa Situação Ou Mesmo Você Que Está Com Aquela Cris De Identidade Que Se Perguntar Você O Que É Você Não Sabe Nem Dizer O Que É Nesse Nesse Aspecto Que Eu Estou Falando Seria Um Rumo Para Sua Vida Na Verdade Porque As Pessoas As Ficam Perdidas Sem Saber O Que Fazer Pastor Só Abrindo Um Parênteses Porque A gente Estava Falando Sobre O Narcisismo No Outro Programa A gente Fala Mais Profundo Sobre Essa Questão Que É Muito Com Um Pastor Muitas Mulheres E Homens Também Passando Por Esse Tipo De Relacionamento Não É Só Um Abusivo Algo Mais Profundo Então No outro Programa A gente Fala Sobre Isso Porque Tem Muitas Mulheres Que Estão Encarceradas Hoje Nesse Momento Em Situações Assim Até Mesmo De Violência Não Conseguem Sair Então No outro Programa A gente Fala Sobre Isso Mas Hoje A gente Nossa Pauta Falando Sobre Essa Questão Do Homossexualismo Dentro De Acima De Qualquer Coisa Deus Ele Nos Ensina Que Nós Precisamos Derramar Aquilo Que Nós Temos É Amor Então Derrame Amor Sobre a Vida De Seus Filhos Derrame Amor Ah É Um Trabalho Você Precisa ir lá Fotografar Desde Que Você Não Compactue Com Aquilo Vai Lá Tire Suas Fotos E Vai Para Sua Casa E Pronto Coloca Comida Na Mesa Agora O problema Quando A gente Compactua Você Não Pode Compactuar Com o Pecado Achar Que Isso É Normal E Viver No Meio Disso Achando Essa Normalidade É Tá Uma Coisa Muito Assim Muito Acontecendo Uma Grande Escala Olha Adriana Nascimento Dizendo Tô Sofrendo Muito Com a Opção Sexual Da Minha Sobrinha Ela Só Tem Dezessete Anos Ela Não Sabe Nada Da Vida Ainda Pastor É Mas nós Conhecemos Uma Verdade Que Liberta Conhecereis A Verdade A Verdade Que Liberta E Deus Pode Tudo Ele Pode Fazer Qual Ele Fez Na Vida Dessa Dessa Jovem Que Mostrou Da Kate É Kate Lares Então Deus Pode Fazer A mãe Dele É Crente A mãe Dele Vinha Orando Por Ele Há Muito Tempo Orando Por Ele E De Repente Ele E Foi Uma Decisão Assim Muito Forte Porque Quando Ele Decidiu Tirar Aquelas Próteses Dos Seus Seios E Tudo Ali Mostra Que A Decisão Dele Foi Firme Que Deus O Elias Que Foi Cantor Do Raul Gil Também Que Ele Passou Por Um período Onde Ele Assumiu Homossexual Só Que Não Foi Trans Nada Não Só Que Hoje Ele Voltou Para As Caminhas Do Senhor E Ele Prega Sobre Isso É lindo Testemunho Dele Ele Canta Muito Lindo E Sempre Nessa Guerra Ele Sempre Traz Ali Nas Lives Que Ele Faz Essa Guerra No Interior Dele Mas Ele Decidiu Servir Jesus Então Deus Ele Pode Sim Transformar Ele Pode Libertar Sim Pessoas Que Estão Nessa Condição E Pior Doutora Doutora Que As Vezes Não Digo Que Todas As Vezes Mas Pelo Menos Na Maioria Das Vezes Quando A Família Se Depara Com A Situa Dessa Quem Mais Sofre É o Pai E a Mãe E o Pai Tende A Botar A Colpa Na Mãe E Se Afastar Do Problema Entendeu Ele Deixa A Mulher Sozinha Lá Com Problema Quer dizer Para Ele É Como se Ele Não Tivesse Que Sofrer Por Aquilo Ali Quando Ele Deveria Vape Cigarro Eletrônico Passando a moda No meio dos Adolescentes Altamente Destrutivo Vamos Agradecer Pela Participação Da Pastora E Doutora Fabiana Coloque O telefone Dela Irmãos Vocês Podem Ligar Agendar Uma Consulta Com A Jane Já Colocou A Jane Está moderando Lá de Londres O Marcos Craveiro Que ele Falou Tem muita razão Hoje A gente Tem Que Aqui No Brasil A gente Tem Que Ter Muito Cuidado Até Com Os Nossos Comentários Sobre Isso Porque Isso Gera Processos Gera Autuações Então Assim Está Ficando Cada Vez Mais Difícil Mas Enquanto Nós Tivermos Voz A gente Precisa Nós Nós Que Somos Pastores A gente Tem Que Dizer Que Nós Amamos Essas Pessoas Temos Nada Contra Elas Né Agora Se Elas Nos Procuram Pedindo Ajuda Querendo Querendo Eu preciso Me libertar Disso Aqui Isso Não Está Me Fazendo Bem Nós Vamos Estender A mão Vamos Abraçar E Vamos Tratar Dessa Pessoa É Exatamente Isso Doutor Obrigado Deus Abençoe Está Aí o Telefone Da Doutora Deus Abençoe A Todos A Gente Vai Tocar Um Hino Daqui A Pouco A Gente Volta Com Oração Final No próximo Encontro Vamos Falar Sobre Relacionamentos Com Narcisista E Vamos Abordar Também A Questão Do Luto Luto Não De Pessoas Que Morreram Mas Luto Do que Você Vive Até De Filhos Eu disse a ela Que Tem Mãe Que Está De Luto Porque Aquele Filho Amoroso Aquele Filho Carinhoso Desapareceu Perdeu a conexão Pois está bom Doutora Deus Abençoe Um abraço Um abraço O meu combustível Pra Continuar Jesus Acalmaria O aconchego Dos meus dias O meu Alicerce Pra Não Desistir Não Está Sendo Fácil Aqui Mas Eu Tenho Que Seguir Está Tão Complicado Pai Eu Confesso Estou Cansado E já Não Quero Mais Estou Resausto E com Medo Tem dias Que o peito Aperta Tem dias Que o fardo Pesa Nem Que Força E A Estenda Eu Não Volto Pra Trás Fica Aqui Comigo E Não Sei Mais És o meu Alívio Tudo Que eu Preciso Vem Aqui Comigo Pra Continuar Que Me Impulsiona Todos Os Dias Pra Eu Não Parar Tu és O motivo Jesus Que eu Tenho Pra Dançar Mais O meu Ráido A força E o ânimo Que eu Necessito Pra Prosseguir Se eu Não Desistir O motivo É Por que Sempre Esteve Aqui Nos Piores Momentos Dizendo Que Nunca Desejei De mim Pra Onde Eu Irás Que Eu Preciso Só Encontro Tá Tão Complicado Pai Eu Confesso Tô Cansado E Já Não Quero Mais Tô Exausto E Com Medo Tem Dias Que O Peito Aperta Tem Dias Que O Feito Pesa Nem Que Você A Estão Eu Não Volto Pra Trás Fica Aqui Comigo E Não Sei Mais És O Meu Ráido Tudo Que Eu Preciso Vem Aqui Comigo Pra Continuar Que Me Impressiona Todos Os Dias Pra Não Parar Tu És Um motivo Jesus Que Eu Tenho Pra Vá Só Do Meu Ráido A Força E O Ínimo Que Eu Necessito Pra Prosseguir Se Se Desistir O Te É Porque Sempre Esteve Aqui Os Pior Momentos Dizendo Que Nunca Desiste De De Me O Meu Aleluia Filho não tem tristeza, filho tem alegria Meu pai é pedagogo E ele ensina como ninguém Antes da lição tem prova Para os filhos Eu sei que você passa por prova, você lembrou? Meu pai é pedagogo E ele ensina como ninguém Antes da lição tem prova Para os filhos As mãos lá em cima vem comigo assim Eu sou filho Meu Deus, que lindo Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou filho Filho querido Filho querido Eu sou o pai me adotou Eu pergunto vocês, responde assim ó Um, dois, três E ensina como ninguém E ensina como ninguém Antes da lição Antes da lição tem prova Para os filhos que ele quer bem O meu pai O meu pai, ele é pedagogo E ele te trouxe aqui na musiva Para te ensinar Que antes da lição tem prova Porque ele só quer te amar Porque ele só quer te amar E eu sou filho Tem filho querido aí pra celebrar Filho querido Eu sou o pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou filho Filho querido Filho querido Eu sou o pai me adotou Aquilo que não quer me adotou Aquilo que não quer me adotou Vem pra quê, gente? Vem pra me ensinar Só que Crente não pode curar Aquilo que não te abençoar Olha o propósito Vem pra te ensinar Você não pode reclamar Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Você não pode murmurar Faz o seguinte, faz o seguinte Olha pra canto e fala assim, ó Fala assim, ó Fala assim, ó Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Agora fala o seguinte Você escolhe Aprender E passar de ano Ou não aprender E ficar na mesma série E alguém querendo passar de ano aqui, irmão? Eu vou lá pra vocês Teve um ano que eu quase reprovi Mas Deus foi bom no reprovi Irmão, já pensou fazer tudo de novo? Viver tudo de novo? Só por causa de uma coisa Pra aprender uma lição Agora o seguinte Se você puder Pega na mão desse creme que tá do seu lado aí Pega aí, pega aí, pega aí Levanta lá em cima Levanta lá em cima Eu sei que tem gente aqui Que vai passar de ano Agora Esquerda Direita Esquerda Direita Meu Deus, tá lindo demais, ó E você vai cantar Aquilo que não te abençoar Vem pra te ensinar Vamos lá Um, dois, três E vai Aquilo que não te abençoar Vem pra quê? Vem pra te ensinar Fala assim, ó Você não pode murmurar Aquilo Aquilo que não te abençoar Meu Deus, tá lindo demais Vem pra te ensinar Você não pode Só quem é filho agora vem comigo Porque eu sou filho, filho querido Eu sou O pai me adotou Eu quero ouvir o coral, vem Porque eu sou Filho querido Eu sou O pai me adotou O pai me adotou Por quê? Porque eu sou Filho, filho querido Filho querido Eu sou Eu sou O pai me adotou Se tem filho, celebra O papai do céu, aê Só quem aprendeu canta Porque eu sou Filho querido Filho querido Filho querido Eu sou O pai me adotou Quem entendeu essa palavra profética E pode celebrar o papai do céu Com palmas aí Filho querido Filho querido Filho daquipe Filho querido Filho querido Filho que ради O que que é Filho querido Ain to do céu Curou-me 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 Na minha cegueira O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Curou-me 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 Com seu amor O homem Que mora Que mora Que mora Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória O rei da glória 24 horas com você Eita glória Louvado seja o nome de Jesus Cristo Vamos orar irmãos queridos, amados Pegue o seu azeite agora Para nós orarmos E agradecermos a Deus Estava aqui conversando Com a doutora Fabiana Falando sobre Essas crises Né Essas crises Que nós estamos vivendo Nos dias atuais Que não são fáceis Só Deus meu irmão Sem Deus não dá para ir não Tem que ser com Ele Tem que ser com Jesus Então pegue agora o seu azeite E ore comigo igreja do Senhor Vamos orar Soberano Deus Eterno Pai Paizinho querido Deus amado Nós apresentamos Esse azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Deus E consagramos a Ti Pai Pai Esse óleo da unção Ele é símbolo Do Teu sangue Do Teu Santo Espírito E nós sabemos O poder que Ele tem Em Tuas mãos Então toma agora Em Tuas mãos E derrama A Tua unção Para curar Para repreender Todo o mal Para abençoar vidas Pai querido Deus eu Te peço No nome de Jesus Cristo Que todas as vezes Que esse azeite For usado Seja para a glória Do Teu Santo E maravilhoso nome Abençoa Deus Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que ajudo a Tua obra Crescer Abençoa os que tem Votos e propósitos Todos que desejam Abençoar Todos que oram Por esta obra E amam ela Por saber que é uma obra Tua do Teu coração Abençoa agora Esta oração de cura Deus Que esta oração Que esta oração de cura Leve a cura A todos os irmãos Que estão conosco Aqui agora Tu sabes Pai querido Quantos estão sofrendo Quantos estão Desenganados Pela medicina Mas também Eles sabem Deus Que o Senhor Tem o poder Para curar Em nome de Jesus Cristo Nós tomamos posse Da Tua palavra Que diz Tudo que pedires Em meu nome Te darei Tomamos posse Da Tua palavra Que diz Emporão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome Expulsarão os demônios E aqui está A nossa imposição De mãos Dizendo em nome De Jesus No poder Do sangue De Jesus Cristo Receba agora A sua cura Receba agora A libertação Da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Receba agora A sua cura Em nome De Jesus No poder Do nome De Jesus Cristo Oh Deus Cura teu povo Agora Pai Visita todos Os órgãos Do corpo Tira as dores Dos ossos Dos músculos Das articulações Visita teu povo Libertando da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Senhor Senhor Visita aqueles Que estão passando Senhor Situação difícil Financeira Provém Deus Porque tu és O Deus da provisão Aumenta a venda Das indústrias Dos comércios Dos teus filhos Dos produtos Que teus filhos E filhas Vendem Tu és o Deus Que supra As necessidades E nós tomamos Posse Da tua palavra Que diz O meu Deus Suprirá Todas as vossas Necessidades Em Cristo Jesus Abençoa Pai Teu povo Agora Abençoa Pai Com cura Abençoa A união Do esposo Com a esposa Dos filhos Com os pais Dos netos Com os avós Dos sobrinhos Com os tios Dos primos Com as primas Abençoa Deus Em nome de Jesus Cristo Abençoa todos Amém Amém Igreja Santa de Jesus Igreja lavada Comprada Remédio No sangue Do Cordeiro Que a graça De Deus Nosso Pai O amor De Jesus Cristo As maravilhas Do Espírito Santo Seja com todos Vocês Hoje e sempre Amém Um beijo Carinhoso Um abraço Cheio do Espírito Santo Em todas As nossas Ovelhinhas E Cordeirinhas Deus Abençoe Vocês Poderosamente Até as Dezoito Horas Com a Palavra Poderosa De Deus Para a sua Vida Fiquem na Paz Inscreva-se No canal Dê o seu Like E você É amado Por Deus Você é amada Por Deus E Ele está No controle Da tua vida Não temas Porque o Deus Que resolve tudo Vai resolver a situação Fiquem na Paz